A cidade cresceu, a cidade mudou, Santa Terezinha melhorou A transformação está em todos os cantos de Santa Terezinha Diversas praças foram requalificadas e outras estão sendo construídas Eu que sou comerciante, essa praça vai me ajudar bastante Porque vai dar mais movimento, quanto mais gente, mais lucro Um sonho antigo da população foi realizado A prefeitura implantou o banheiro público Dando mais conforto para quem circula na região E por falar em conforto, vem aí o novo mercado municipal Que terá boxes padronizados Vai ser tudo mais organizadinho, entendeu? Fala tudo arrumado, então a gente vai vender mais E está chegando a Casa do Mel Que vai gerar emprego e renda para os produtores locais A Casa do Mel vai ser muito importante para os agricultores Eu acredito que com isso ela vai dar um bom avanço no município É progressão, é transformação É só felicidade Santa Terezinha se firmou como a capital do esporte de aventura na Bahia E por isso a prefeitura vem fomentando o turismo Turismo aqui em Santa Terezinha, principalmente o que envolve o esporte radical É muito importante, não só para mim Como para todos os comerciantes aqui da cidade A prefeitura tem apoiado bastante Sempre que a gente precisa nos eventos A gente solicita e pode contar com o apoio do pessoal da cultura E com a administração municipal É no município que se localiza o maior bike parque público do Brasil E a organização do Subacém também aprova o apoio da gestão Nós sempre tivemos o apoio intenso Tanto da população da cidade de Santa Terezinha como também da prefeitura É a prefeitura de Santa Terezinha valorizando e incentivando o esporte É progressão, é transformação É só felicidade A cidade cresceu, a cidade mudou Santa Terezinha melhorou A saúde de Santa Terezinha foi transformada E os pacientes têm atendimento humanizado em todos os setores Todo mundo aqui, todo mundo me trata muito bem Eu vou para o hospital, todo mundo me trata bem lá A frota de veículos da saúde também foi renovada Além da ampliação dos atendimentos especializados E da nova sala de raio-x Agora os moradores da zona rural não precisam se deslocar Para serem atendidos na sede Tem médico lá, inclusive dentista E aí Caroline, tá gostando da transformação? É um hospital com uma estrutura bonita, confortável Com bastante profissional que dá atenção a gente Me senti como se estivesse em um hospital particular É progressão, é transformação É só felicidade A cidade cresceu, a cidade mudou Santa Terezinha melhorou Os trabalhos para o desenvolvimento de mobilidade em Santa Terezinha não param Dezenas de ruas da sede já foram pavimentadas E as obras seguem a todo vapor Eu não acreditava que fosse chegar ao que chegou Consegui ver e os meus netos já estão vendo também Na zona rural não é diferente A população é só gratidão pelo que vem acontecendo Passar os carros, as motas Aí fica muita lama Porque vai ficar mais elegante, mais bonito A prefeitura realiza o trabalho de cascalhamento Nas estradas vicinais constantemente O que a gente gastava em torno de 40 minutos Hoje tiram 20 A estrada tá muito boa, graças a Deus E a estrada tá como, Dona Lil? A estrada tá no fio É progressão, é transformação É só felicidade A cidade cresceu, a cidade mudou Santa Terezinha melhorou De longe já dá pra ver que a educação em Santa Terezinha mudou A prefeitura está construindo uma nova escola Com uma super estrutura no alto do sossego O estudo é futuro E uma escola estruturada Como essa escola aqui que eu tô vendo É uma estrutura maravilhosa E eu tô satisfeita Eu tô muito feliz de ver Um espaço desse Tá pensando que acabou nada disso Tá vindo aí a academia da saúde A pista de skate e a arena do Pela Porco E a prefeitura ainda está construindo Cinco quadras poliesportivas É o maior pacote de obra já implantado Na história do esporte de Santa Terezinha Bom, essa quadra é de suma importância pra comunidade De modo geral E principalmente pra escola É a educação e o esporte avançando ainda mais É progressão, é transformação É só felicidade A cidade cresceu, a cidade mudou Santa Terezinha melhorou Os moradores da zona rural de Santa Terezinha Estão realizando o sonho de ter água encanada em casa Que era um sonho que a gente tinha Essa água vindo lá do Paraguacinho Que muitos não acreditavam Mas hoje tá aqui passando nossa frente Nossa casa Pra eu tomar banho tinha que ser no rio A prefeitura já implantou o sistema de abastecimento de água Em 12 localidades O sorriso no rosto do nosso povo É a prova da importância dessa obra Ficou, ficou ótimo Era o que a gente precisava aqui Outras sete localidades já estão com obras avançadas E logo, logo terão o sonho realizado também Graças a Deus Que a gente tem água dentro de casa Sem dificuldade É a transformação em todos os cantos da cidade Essa água mudou a nossa vida aqui da região É progressão, é transformação É só...